Yeah, isso é bondido, gato preto, ô, daquele jeitão papai, chama, rola Sani, ô, 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 eita moresta Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tu Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa, e as paredes me contaram que cê escondeu Tentando esconder que o portado fui eu, se eu levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir, as paredes correrão pra ser longe de mim E nós dois de amigo, viramos inimigo, inevitavelmente, não temos para sempre Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tu Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa, e as paredes me contaram que cê escondeu Tentando esconder que o portado fui eu, se eu levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir, as paredes correrão pra ser longe de mim Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tu Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa, e as paredes me contaram que cê escondeu Tentando esconder que o portado fui eu, se eu levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir, as paredes correrão pra ser longe de mim E nós dois de amigo, viramos inimigo, inevitavelmente, não temos para sempre Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tu Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa, e as paredes me contaram que cê escondeu Tentando esconder que o portado fui eu, se eu levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir, as paredes correrão pra ser longe de mim